Olá, irmãos e irmãs! Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Sejam todos bem-vindos, obrigado por você ceder esse tempo, esse espaço, para que nós possamos rezar juntos. É uma alegria, é uma satisfação poder chegar até a sua casa. Que bom que você está aqui, que bom que você irá rezar comigo, que nós possamos passar esse breve tempo em unidade com Deus, colocando a nossa vida aos cuidados de Deus. Hoje nós queremos rezar e meditar a palavra, por isso vem comigo, pegue sua Bíblia e nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 28 ao 34. O texto diz assim Naquele tempo, quando Jesus chegou a outra margem do lago, na região dos gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram, O que tens a ver conosco, filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe. Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse, Ide! Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, Afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo. Inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, Este texto é bastante conhecido de todos nós. E eu gostaria que nós pudéssemos dedicar um tempo Para que nós pudéssemos fazer esta reflexão. Jesus que chega A outra margem do lago. Jesus que estava evangelizando, Percebeu a necessidade Daquele povo que estava do outro lado da margem do lago. E eles precisavam também de uma atenção especial. Jesus se dirige até lá. E ao chegar lá, Ele se encontra com esta realidade. A realidade daquele povo. E eis que Venha ao encontro dele Dois homens possuídos pelo demônio Saídos do túmulo. Saídos de uma realidade de morte. E aqui eu gostaria que você entendesse uma coisa. E é interessante nós meditarmos esta palavra. A ação de Jesus E a vitória de Jesus É para o hoje da nossa história. A vitória não será na eternidade. A vitória não será na eternidade. É Jesus que já age hoje. E hoje nós já somos vencedores. É o amor de Deus que vence todas as realidades de morte. As realidades de destruição. As realidades demoníacas. Nós somos vencedores em Cristo. Porque é Cristo que nos resgata. É Cristo que vence. É que derrota o mal. E aqueles homens possuídos pelo demônio. Aquele demônio que falava a partir daqueles homens. E se bom, se quiseres Nos expulsar, então Nos manda para a manada de porcos. Por que é que viesse nos atormentar antes do tempo? O que queres de nós, filhos de Deus? Veja O demônio reconhece Jesus Cristo O demônio reconhece Jesus Cristo E Jesus está preocupado com a libertação do ser humano Você vai dizer Mas pobrezinhos dos porcos O que é mais importante? O ser humano ou os porcos? Jesus quer a liberdade do ser humano O ser humano criado a imagem e semelhança de Deus Jesus quer a nossa libertação E por isso que Jesus permite Porém Aquelas pessoas daquele lugar Não conseguiram reconhecer a ação de Deus No hoje da história deles Preferiram ficar nas realidades de morte Expulsando Jesus daquele lugar Muitas e muitas vezes Coisas semelhantes podem acontecer na nossa vida Você vai dizer Não, na minha vida não Sim Toda vez que você troca Jesus Por um programa de televisão Toda vez que você troca Jesus Por uma partida de futebol Por uma novela Por um passeio Você está fazendo a mesma coisa Você vai dizer Sim, mas as proporções são Bem diferentes As proporções são Mas as atitudes são as mesmas Quando nós deixamos Quando nós deixamos de fazer a nossa oração Para fazer tantas outras coisas Aqui nesse nosso canal de evangelização Por diversas vezes nós já falamos sobre isso Que nós precisamos organizar o nosso tempo Para que Deus possa ter espaço no nosso dia Eu tenho certeza absoluta Muitas das pessoas que nos acompanham Já conseguem fazer isso Mas por quê? Porque já vem caminhando há bastante tempo Você que é novo Você que está começando agora na meditação Não se apavore Nós precisamos ir nos acostumando Com esta nova realidade De estar com Deus E querer estar cada vez mais com Ele Quero agradecer a você Que aceita esse desafio A você que se empenha A você que persevera A você que mesmo caindo Muitas vezes se reergue E volta a caminhar É assim que nós vamos nos tornar Também vencedores em Cristo E é assim que Deus age na nossa história É Jesus que hoje age na nossa vida Para nos libertar do mal Para nos libertar dos demônios Para nos libertar das realidades de morte Nós seremos vencedores Se nós aceitarmos esse desafio De querer Jesus no hoje da nossa história Por isso eu digo para você Pense um pouquinho sobre isso E diga Senhor Eu quero estar na tua presença Seja bem-vindo na minha vida Seja bem-vindo na minha casa Evangelize conosco Porque evangelizar é preciso Eu quero estar na minha vida